Aí gente, estamos com a Atena, nossos três bonitinhos, senta, Máximus, a Mia, vai pra dentro, vai, já, vai, e o seu Bolt, pode entrar aqui, ah, 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 encosta o portão, vem. Como eu sempre explico, como eu sempre explico, são meus três cães, então se uma hora tentar pegar, ou morder, ou machucar, são meus cães, a gente tem veterinário pra isso, cura, mas o intuito é o quê? É, Dona Atena, e sociabilizando com os cães, entendeu? Devagarinho, interagindo, e aprendendo a sociabilizar e não atacar outros cães, o intuito é esse. Então, ó, vamos andar aqui, deixa chegar perto, ó, deixa cheirar, ó, o importante, tá, é isso aqui, ó, é essa interação, ó, estar no meio de outros cães, aí a gente já começar, senta, jogar a obediência, ó, o outro cão vir na frente, senta, sentada, ó, fica, ó, isso, entendeu? Ó, ela, ó, cheirar, ó, esse é o intuito. Curiosidade, não, ó, mostrar a dente e ir pra atacar, ó, 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 isso é legal, isso, máximos, isso, muito bem, isso, desce, senta. Ei, 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 devagar, ó, isso, tá vendo? Ela aprendeu aos poucos isso aqui, ó, aos poucos, vem, máximos, ó, aí o que a gente faz? Treina no meio deles, ó, treina no meio deles, ó, outra coisa, que ela saia puxando feito louca, já não puxa mais, ó, ó, vocês estão vendo uma coisinha legal nela? Vê se você consegue focar mais no nariz dela, na cabeça dela, ó, ó, ela trabalhando o focinho, ó, o tempo inteiro, ó, ó, vem, isso é bom, isso é muito bom, é o cão sendo o cão, o cão ele não trabalha visual, ele trabalha o olfato, o nariz, senta, ó, fica. Isso, ó, muito bom, fica, senta, ó, ó, me, ó, deita, aí, ó, isso, ó, relaxou, deitou uma do lado da outra, espetacular isso, vocês estão vendo? É isso que a gente tem que ter nos cães, ó, essa calma, essa tranquilidade, ó, vocês estão vendo que tem um pouquinho de baba, ela chegou aqui meio ansiosa, ó, agora, ó, conseguiu relaxar, aí, ó, relaxou, eu premio. Ela relaxa, ela ganha, ó, do lado da minha, ó, Bolt correndo, ó, não levantou, Bolt passou por ela, vou trazer o Maximus aqui, o Maximus, vem cá, ó, deita, Maximus, vem cá, ó, senta, ó, isso, aí, ó, deitou, muito bem, deita, fica. Ó, deita, olha que espetáculo, olha que espetáculo, isso, fica, não, fica, ó, 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 cheirou ele, cheirou ela, cara, é parar por aqui agora, foi fenomenal, ó, 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 cara. Por hoje, pra mim, ganhei o dia com ela, uma cadela que não interagia, que atacava outros cães, ó, desceu, que atacava outros cães, relaxar, deitar junto com os cães, lamber, cheirar, e sem um esboço de agressividade, para por aqui. Bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo cantadeiros cães, não esqueçam, eles são fenomenais, é eles que nos ensinam, é isso, olha lá, ó, 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 é isso que eu quero dela, ó, 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 olha que legal, ó, ó, ei, cheirou já o suficiente? Isso, garota, pronto? É isso aí, venha fazer parte do nosso mundo, venha fazer parte do mundo cantadeiros cães. Obrigado a todos vocês que acompanharam os vídeos até aqui, estamos chegando a 100 mil inscritos, estamos batendo quase 100 mil inscritos no YouTube, compartilhem esses vídeos que vocês gostam, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso é de suma importância pra gente, e pra que vocês possam receber mais e mais vídeos legais sobre cães, sobre psicologia canina, como interagir com seu próprio cão. Pra você, que quer ser um adestrador, ou simplesmente quer deixar seu cão extremamente educado, adestrado, comportado, sociabilizado, faça o nosso curso, Adestramento Raiz, aprenda a lidar com seu cão. São 14 módulos, são 30 horas de curso, utilizados mais de 30 cães durante o curso inteiro, o tempo inteiro, prática da teoria, tudo você vai aprender sobre psicologia canina, parte comportamental, tipos de reforços, metodologia indutiva, metodologia forçamento, vai ser realmente um divisor de água na vida de vocês. Venha fazer parte do nosso mundo, venha fazer parte do mundo cantadeiros cães.